Sim, quando a gente brinca de aposentar, acho que a gente nunca pensa em se aposentar, né, Marcio? Você fala assim, ah, pensei em me aposentar, vai sentir uma saudade, vai pelo menos fazer o debate bola. Pelo menos o debate bola vai fazer. E, assim, o legal é quando, se a audiência não nos aposenta e a empresa que a gente está não nos aposenta, acho que já é mais uma grande cobertura, né? É verdade, você sabe que por falar em audiência, rapaz, estou vendo aqui tanta gente que gosta de você, Anderson Oliveira, Tony Mafuso, lá na Flórida, Estados Unidos, Anderson Oliveira, Paulo Moraes, Claudinei Oliveira, Antônio Carlos Paulino, José Marcelo, o Álvaro Romão, todo mundo elogiando e falando de você.